Música O general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército e assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional, criticou os países europeus que cobra mais proteção ambiental no Brasil. É curioso que países como a Noruega se considerem com autoridade moral de apontar o dedo para o Brasil. A Noruega está entre os três países do mundo que pesca baleia. É o único país do mundo que explora petróleo dentro do círculo polar ártico. É dona de 30% daquela empresa que provocou criminosamente o derramamento de metais pesados no Pará, afirmou Vilas Boas em uma palestra em Brasília nesta segunda-feira, no Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Vilas Boas afirmou temer que a assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia desencadeia uma ofensiva ambientalista contra o Brasil. Ainda se referindo a Noruega, o general declarou Por que doou um bilhão para o fundo Amazonas se acha com autoridade de se intrometer nos assuntos internos? Música Música Legenda Adriana Zanotto